E a gente continua falando da metrópole, dos dramas da metrópole, porque uma pesquisa revelou que o paulistano passa, em média, quase três horas por dia no trânsito, tanto nos deslocamentos para o trabalho quanto em outros deslocamentos pela cidade. Isso equivale a dizer que o paulistano passa um mês e meio no trânsito, perde um mês e meio da sua vida no trânsito da cidade. Esses dados são da pesquisa divulgada pela Rede Nossa São Paulo e faz parte da décima pesquisa que a ONG fez sobre os hábitos de mobilidade urbana na cidade de São Paulo. Vamos dar uma olhada em alguns outros números dessa pesquisa. Está aí na sua tela. Quando se pergunta o seguinte, o tempo médio gasto no trânsito, isso que a gente vinha falando, em 2009, para se ter uma comparação, esse tempo era de 2 horas e 43 minutos. Em 2015, no ano passado, já tinha caído um pouquinho para 2 horas e 38 minutos, mas neste ano subiu 20 minutos, 2 horas e 58 minutos no trânsito, em média, por dia. A próxima tela também questionou sobre quais são os maiores problemas de São Paulo, aí não só em questão de mobilidade. A saúde foi apontada por 58% dos entrevistados, o desemprego por 49%, segurança, educação, transporte coletivo. E, curiosamente, o trânsito ficou em sexto lugar nessa pesquisa entre os maiores problemas de São Paulo, embora se perca tanto tempo no trânsito em São Paulo. Os paulistanos que utilizam o automóvel todos os dias, ou quase todos os dias, são 34%. E eles deixariam de utilizar o automóvel. Se houvesse uma alternativa, 51% sim, com certeza. 23% provavelmente. E, dificilmente, 6% e 18% não deixariam de usar o automóvel. Portanto, 3 em cada 5 paulistanos deixariam de usar o automóvel se houvesse alternativas na cidade. Essa é uma pesquisa da Rede Nossa São Paulo com o Ibope. A gente tem mais um dado também, que é o seguinte. O que o paulistano acha que poderia melhorar a mobilidade na cidade? Melhorar a qualidade do metrô para 45%, construir mais linhas de metrô também, 45%, melhorar a qualidade dos ônibus, ampliar os corredores de ônibus e ampliar o horário de funcionamento do transporte coletivo são algumas das medidas que o paulistano pede para melhorar a mobilidade na São Paulo. E em relação a essa polêmica da redução da velocidade nas vias de São Paulo, principalmente nas marginais de São Paulo, em 2015, 53% dos entrevistados eram contra. Agora, em 2016, caiu um pouquinho, 50%. Metade dos paulistanos é contra essa redução da velocidade. A favor são 47% agora em 2016, subiu um pouquinho em relação ao ano passado. Portanto, é um tema que, como você vê aí, divide a cidade de São Paulo. Renata. Bom, vamos lá. Agora eu vou pedir a ajuda do meu editor-chefe, Maurício Java. O que é que a gente vai chamar, Java? Olha só. Esse absurdo que aconteceu em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte. Duas empresas de ônibus instalaram catracas até o teto em alguns coletivos. Um vídeo que circula na internet mostra o transtorno da dificuldade dos usuários para passar pela catraca. A prefeitura disse que não tinha conhecimento da medida adotada pelas empresas. Pois é, olha que situação constrangedora, difícil, né? Essa senhora tendo que passar toda espremida na catraca. Vem aqui junto da gente, Renata. Vamos comentar sobre esse vídeo. Catar catraca dupla. De Ribeirão das Neves, né? Isso é região metropolitana de Belo Horizonte. Eu sinceramente não conhecia isso. Para que dificultar ainda mais a vida da população? Olha, eu imagino, vou chutar aqui, eu realmente não sei exatamente qual que é a situação. É porque pulavam. Talvez as pessoas estivessem pulando a catraca. Tudo bem, mas e quem não está, quem é correto, quem é honesto, que a maioria acaba se ferrando por causa de atitude de um ou de outro. Dá para perceber que fica completamente incômodo para a pessoa passar numa situação dessa. E a gente está mostrando aí, Mauro, pessoas jovens. Você imagina uma pessoa... Um idoso. Um idoso, uma pessoa... Alguém que tem alguma dificuldade de mobilidade. Dificuldade maior de mobilidade. Ou alguém com uma criança pequena. Ou mesmo as pessoas jovens. Quando você vê que a pessoa já tem um pouco mais de sacolas para carregar, tem alguma coisa a mais no braço, uma coisa assim, já fica muito difícil. Porque, não sei, parece que elas não giram ao mesmo tempo, as duas catracas. Não, e tudo bem, alguém pode falar que o idoso não precisa passar na catraca, quem tem deficiência física também não, mas a gente não está mostrando ninguém que tenha essas características que eu acabei de falar. E olha a dificuldade. Agora a gente vai para um rápido intervalo e as praças, né, Mauro? Faça as honras, por favor. As praças que têm as suas programações locais fazem agora a quebra de rede. Sem Rodeios volta já já depois do intervalo.